O chute é certeiro e a comemoração é entre jogador e goleiro. O Marcos é pai do João de 5 anos. A criança é apaixonada por esporte e no meio dessa turma ele faz a festa. Nossos filhos só querem ser incluídos, participar de todos os eventos que a sociedade proporciona. O estádio da Serrinha ganhou craques mirins com algum diagnóstico de atraso no desenvolvimento. 70 famílias se inscreveram para um dia de esporte e lazer de graça. Além do futebol, tinha pula-pula, escorrega, cachorro-quente, pipoca e muita coisa. O Lucas adorou. Você gosta mais do escorrega ou do pula-pula? Escorrega. Mais do escorrega? Do pula-pula. E o que você comeu? Na pipoca. Essa é a terceira edição do Pequenos Craques Futebol Especial com foco na inclusão social de pessoas com deficiência. Mas aqui o foco não é o diagnóstico e sim a alegria dessa criançada ao brincar do que eles quiserem. Quando a gente pensa nas crianças com algum diagnóstico, a gente precisa entender que antes do diagnóstico vem a criança, vem a infância. E aqui nós conseguimos demonstrar o quanto as nossas crianças são cheias de potenciais, cheias de alegrias, com brilho nos olhos. As nossas crianças, acima de qualquer coisa, elas merecem ser felizes. O evento é uma parceria entre o Goiás Esporte Clube e o Caminhando pela Infância. E aí, no campo de futebol, esses pequenos craques dividiram espaço com outros craques. O Dante do Vôlei, por exemplo. Você fica extremamente feliz sabendo que o teu filho está aqui brincando, correndo e expressando com um sorriso a alegria dele. Momentos de interação, brincadeiras, emoção e muita aprendizagem. Lembranças guardadas não só na foto, mas também na memória desses pequenos, grandes sonhadores. Ele sai daqui contando que brincou, que pulou, que escorregou, comeu pipoca. Então ele sai daqui, ele sai feliz. Quando chega em casa, ele está contando o que ele fez aqui.